Fala aí, galera! Tudo bem? Continuamos aqui com a nossa sequência de embriologia. Se você quer entender tudo sobre os anexos embrionários para poder arrasar no Enem, no vestibular, ou até mesmo na sua prova da escola, continue assistindo esse vídeo logo após a vinheta. Anexos embrionários são estruturas que derivam dos folhetos germinativos do embrião, mas que não fazem parte do corpo desse embrião. Essas estruturas se formam a partir dos folhetos embrionários, ectoderma, endoderma e mesoderma. Os anexos embrionários são vesícula vitelina ou saco vitelínico, o ómnio ou bolsa amniótica, o córeo e o alantoide. Eles, no geral, possuem a função de auxiliar o desenvolvimento do embrião. Isso é feito mediante a cedência de nutrientes, da proteção e de troca entre o embrião e o meio externo, através do corpo materno, como, por exemplo, a respiração e a excreção. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho, de forma mais específica, sobre cada um desses anexos embrionários. Vesícula vitelina ou saco vitelínico. Os primeiros vertebrados que surgiram durante a evolução do grupo dos animais foram os peixes, grupo que possui como único anexo embrionário a vesícula vitelina. É uma bolsa constituída de um nutriente denominado vitelo, ligado ao intestino embrionário por meio de ductos. Este auxilia nos processos relativos à alimentação do indivíduo em formação. No caso dos mamíferos, a vesícula vitelina se apresenta bem reduzida e com pouco vitelo. Neste grupo, parte do cordão umbilical é composta pela vesícula vitelina e a placenta é quem desempenha o papel de nutrir o embrião. O embrião e o saco vitelínico ficam envoltos por uma membrana, o córeo, e é dele que nós vamos falar agora. Córeo é uma membrana que envolve o embrião e todos os demais anexos embrionários. É o anexo embrionário mais externo ao corpo do embrião. Nos ovos de répteis e nos das aves, por exemplo, essa membrana fica sob a casca. Nesses animais, o córeo, juntamente com o alantoide, participa dos processos de trocas gasosas entre o embrião e o meio externo. O ômnio. O ômnio nada mais é que uma membrana que envolve completamente o embrião e delimita uma cavidade denominada cavidade amniótica. Essa cavidade contém o líquido amniótico, cujas funções são proteger o embrião contra choques mecânicos, por exemplo. Alantoide. A função do alantoide nos répteis e nas aves é transferir as proteínas presentes na clara, transferir também parte dos sais de cálcio presentes na casca para o embrião, que utilizará esses sais na formação do seu esqueleto e também na participação das suas trocas gasosas. O oxigênio passa da câmara de ar para o alantoide e deste para o embrião, enquanto o gás carbônico produzido percorre o caminho inverso. Então, o alantoide também possui como função armazenar excretas nitrogenadas. A excreta nitrogenada eliminada por embriões desses animais é o ácido úrico, insolúvel em água e atóxico, podendo ser armazenado no interior do ovo sem contaminar o embrião. Mas e essa estrutura chamada de alantocório, o que seria? Bom, o alantocório é uma estrutura presente em ovos de répteis e aves. O alantocório não é considerado um anexo embrionário porque não é originado 100% do embrião, e sim de uma junção de um anexo com uma estrutura originada pela mãe. O alantocório faz as trocas gasosas do ambiente externo para o interno e vice-versa. Mas e a placenta e o cordão umbilical? Bom, a placenta e o cordão umbilical estão presentes apenas nos mamíferos. A placenta é um órgão formado por associação entre tecidos maternos e tecidos embrionários. Ela garante a passagem de nutrientes da mãe para o feto, a troca gasosa e a remoção das excretas. Tudo isso através do cordão umbilical, que liga a mãe ao feto. Então, galera, de uma forma geral, essas são as principais funções de cada anexo embrionário. Espero que vocês tenham entendido e gostado da aula. Mas não esqueça que para entender todo o conteúdo, é preciso conferir todos os vídeos de embriologia aqui do canal. Também não esqueça de acompanhar nossas redes sociais. Lá vocês vão ficar por dentro de muitas informações complementares. E para vocês encontrarem listas de exercícios com gabaritos, comentados, enfim, confira o nosso drive, tá bom, galera? Ela tem muita lista de exercício legal para vocês. Um beijão, galera. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!